Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora de uma lei que está sendo proposta lá na França para cuidar da segurança da internet. O nome que eles dão sempre assim, segurança da internet, segurança do usuário, mas na verdade o que a lei quer fazer é censura de opiniões divergentes do governo. Vamos entender por que essa lei é perigosa, por que ela tem um risco real, principalmente devido a uma iniciativa recente do Google contra Adblocks. As duas coisas se juntam para gerar aqui um monstro. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas ainda. De qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que sugeriu e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo é isso. A esquerda no mundo todo está com problema com relação à informação descentralizada e distribuída. Eles classificam a coisa como fake news e não sei o que lá, mas a verdade é que o problema é muito maior do que esse. Notícia falsa na internet existe? Existe. Agora, isso é um problema realmente muito grande? Não, não é um problema muito grande. Só é um problema grande para políticos de esquerda. Por quê? Porque a esquerda sempre foi baseada em argumentos rápidos, em argumentos para pessoas burras que não param para pensar na coisa. Com a internet, com a informação descentralizada e distribuída, as pessoas discutem muito mais os assuntos de política na net e isso gera um problema especificamente para a esquerda. Então, por isso que tem esse movimento todo no mundo todo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, todo mundo quer censurar as opiniões na internet. Virou uma grande ameaça para o status quo, para as aristocracias socialistas mundiais. E bom, é lógico, isso não é diferente na França. O Macron está doido para calar a internet. Ele quer porque quer que as pessoas parem de conversar umas com as outras porque aí os chavões esquerdistas que ele usa não funcionam mais e ele fica sem ter possibilidade política por lá. E daí, qual que é o problema disso? O problema disso é que esse pessoal ainda está no poder. Então, eles têm o poder de realmente causar dano na internet. Eles vão conseguir calar a internet? Nunca. É uma ilusão que eles têm que eles vão conseguir, seja com qual lei que for, calar a internet. Agora, eles podem prejudicar um monte de gente. E qual que é a ideia dessa lei aqui? E é importante a gente prestar atenção porque isso daqui é lá na França. Ah, beleza, na França. Não vai afetar nada e coisa e tal. Pois é, mas vocês sabem que os políticos brasileiros adoram copiar ideias de jirico dos franceses. O que mais tem no Brasil é lei idiota europeia copiada quase que palavra a palavra de lá. Se a lei é ruim, se a lei é antieconômica, se a lei é contra a liberdade de expressão, vocês podem ter certeza que ela vai ser copiada aqui no Brasil. Ainda mais com os políticos socialistas daqui também doidos pra calar a internet, né? Pois bem, o que ele tá colocando aqui, né? O projeto de lei é pra evitar, olha só que coisa boa, tentativas de fraude. Quer evitar que você, usuário, entre num site desconhecido e seja vítima de uma fraude. Ou cyberbullying. Imagina alguém ficar te sacaneando pela internet? Eles querem proteger você disso. Também querem impedir que o seu filho tenha acesso a pornografia. Olha só, controle de pornografia pra menores, né? Hum, eu não posso falar isso daqui, mas enfim. Coisas inadequadas com crianças, né? E olha que é proteger você dos monopólios dos serviços de nuvens. Só tem poucas empresas que fornecem o serviço de nuvens. Aí o governo, que é uma empresa única, que é um monopólio, quer garantir que você não vai ter problemas com monopólios, né? A não ser o dele, lógico, né? O dele você tem problema, ele é um monopólio, né? Mas outras empresas não podem fazer monopólios, né? E também, lógico, eles não falam aqui, mas é o principal ponto que eles querem de verdade é combater o que eles chamam de desinformação. Que na verdade são opiniões divergentes do que eles querem que você pense, né? Então esse daqui é o objetivo. Tudo que eles falam aqui, lógico, coisas boas. Ninguém acha a tentativa de fraude uma coisa bacana. Isso é uma coisa que acontece na internet, de fato. É uma coisa ruim. Cyberbullying, muito ruim também. Ninguém quer que isso aconteça. Nem preciso falar sobre essas questões aqui. Realmente é uma coisa absurda. Não deveria acontecer. Mas a verdade é que na internet essas informações acontecem, né? Estão por aí, né? Só que, no final das contas, o que o governo quer mesmo? Por que os políticos esquerdistas estão botando todas essas coisas aqui, né? É igual aqui no Brasil. Falaram que o projeto para combater as fake news era para acabar com a violência escolar, as crianças que dão tiro na escola. Cara, que coisa maluca. Não tem nada disso. Não vai fazer nenhuma diferença no final das contas. Mas é aquele negócio. Eles dizem que vai resolver um monte de problema. Mas o problema que eles querem resolver é o problema deles. Não é o seu problema. Ele fala que vai tentar resolver os seus problemas. Mas, na verdade, eles querem resolver o problema deles, né? E qual que é o projeto de lei de verdade? Ele quer obrigar os navegadores a proibir determinados sites, né? Então, como é que acontece hoje? Hoje, o navegador é esse daqui. Esse aqui é o Brave. É o navegador que eu uso. Mas tem outros navegadores, tem o Chrome, tem o Internet Explorer, tem um monte de navegador aí que você pode usar na internet, né? E o que o governo francês quer? Ele quer botar nesses navegadores uma lista de exclusão de sites. Ou seja, uma lista de sites que você não pode acessar. E isso seria verificado pelo navegador. Ou seja, o navegador, qualquer um que vocês tenham, o Chrome, o Edge, o Firefox, o Brave, qualquer um deles que você entrar e botar um determinado site, esse navegador vai consultar a lista do sistema francês. E se esse site estiver proibido lá, ele não vai deixar você acessar esse site, né? Isso, supostamente, é pra evitar sites de fraude, sites de ciberbullying e questões de pornografia e coisa e tal. Enfim, um monte de coisa assim, né? Ele não explica muito como é que vai funcionar pra evitar o monopólio de serviços de nuvem, né? Porque, mas, você sabe como é que é, né? O governo não tá preocupado realmente com essas coisas aqui. Ele tá preocupado só em censurar você, censurar a internet, calar as pessoas, proibir determinados assuntos e determinados argumentos de serem propagados e esse é o argumento que ele quer, né? O site vai ter que buscar isso daí. E repara como é que isso é uma coisa eficiente, né? Vamos supor, por exemplo, que isso estivesse funcionando hoje. O Rumble é um serviço de vídeos que tem várias pessoas que foram já proibidas no YouTube. E elas vão pro Rumble, continuam ganhando dinheiro lá, continuam fazendo seus vídeos por lá. Hoje, o Chico de Moraes tentou pressionar o Rumble e durante muito tempo o Rumble, o Rumble manteve o canal do Monarque. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque o Rumble tá no Canadá. Então, ele na verdade não precisa obedecer as leis brasileiras. No final, ele acabou aceitando, acabou obedecendo as leis brasileiras, mas ele não precisava fazer isso. Ele podia continuar simplesmente desobedecendo o Alexandre de Moraes, né? Mas, se o Alexandre de Moraes tem o poder de botar um site nessa lista negra, imagina a maravilha. Proíbe você de acessar o Rumble.com. Ponto. Você não consegue mais acessar o Rumble.com no seu navegador. Então, ele ganha um poder muito grande contra os sites, né? Ele passa a ter uma ferramenta pra obrigar os sites a obedecer ordens idiotas de remoção de conteúdo, de censura, porque agora ele pode proibir os sites, os navegadores de entrarem nisso daí, né? Mas aí você pode pensar, ah, beleza, só que isso vai ser muito ineficiente do ponto de vista de programa. Por quê? Porque existem inúmeros navegadores por aí, né? E sempre vai ter um, por exemplo, o Brave é um navegador que é focado em liberdade de expressão. Eu não sei como é que ele se comportaria nesse caso, mas, em princípio, ele não obedeceria essa lei, por exemplo. Vamos imaginar. Então, usando o Brave, você continuaria podendo acessar os sites todos, independente dessas ordens idiotas. Mas qual que é o problema? Você junta isso com uma outra iniciativa do Google, que quer garantir que apenas navegadores assinados digitalmente rodem em determinadas plataformas. Isso já é assim, por exemplo, no iPhone. No iPhone, você já tem só ferramentas que têm, de fato, assinatura digital que rodam aqui. No Android, também tem assinatura digital, também já tem isso. No ambiente de celular, isso já é mais garantido. No ambiente de PC, é menos. No PC, se você baixa um sistema sem assinatura digital, ele até instala. Mas ele te dá um aviso dizendo que não tem proteção, que pode corromper o seu computador, mas se você for lá, ele vai lá e instala. Mas repara, a ideia do Google é fazer que isso seja requerido em todas as plataformas, inclusive no PC. E aí, veja como é que você, juntando essas duas coisas, você tem um problema. Apenas navegadores que seguem a lei vão poder ser instalados nos micros dos países. Olha que coisa, né? Então, é uma lei que pode dificultar muito o acesso da população a informações. Tem um lado bom? Eles podem, por exemplo, acabar com os sites desse tipo de pornografia que, obviamente, ninguém quer esse tipo de coisa. É um absurdo de qualquer forma. Tem, tem um lado bom. Mas, primeiro, isso não vai funcionar. Por quê? As pessoas que já são contra a lei, que já estão burlando a lei, elas já vão dar um jeito de arrumar um celular desbloqueado, jailbreak ou rooted, e vão conseguir instalar um navegador que consiga burlar isso daí. Então, as pessoas que já estão contra a lei, elas vão continuar contra a lei do mesmo jeito, não vai afetar nada delas, isso aqui não vai conseguir proteger de nenhum desses casos aqui. Agora, pode acontecer de funcionar para desinformação. Por quê? Porque, no caso, eles ganham um poder de pressão muito grande sobre as plataformas sociais. As redes sociais, elas são usadas por pessoas que não têm muito conhecimento técnico. Então, se você bloqueia uma rede social, as pessoas conseguem usar usando proxies, usando VPNs, usando outros artifícios. Mas a pessoa que não tem um grande poder de uso ali, que não tem um grande poder técnico, não sabe fazer essas coisas, ela pode ter mais dificuldade. E, principalmente, para a rede social, isso é um problema. Por quê? Porque menos gente vai interagir naquela rede social. Se a rede social hoje atinge um monte de gente, vai passar a atingir menos pessoas, porque as pessoas que não souberem instalar ou sei lá o que para contornar isso, não vão instalar. Então, o governo passa a ter um poder de pressão muito grande nessas empresas, de proibir essas empresas de funcionarem. De novo, é o que eu falo para vocês. A internet é incensurável. Mais dia, menos dia. Isso vai ser um problema no início, vai ser um problema para muitas redes sociais, mas a tendência, com o tempo, é que as pessoas vão aprendendo a quebrar esse controle, vão quebrar essa lista de exclusão do governo. E, no final das contas, isso não vai resolver nada. Vai ser uma dor de cabeça. Não é que vão botar a lei, ela não vai fazer efeito. Ela não vai resolver no final das contas. Mas é o que eu falo para vocês. A internet lá é essencialmente anárquica. Ela foi feita para não ser censurada. Então, quando os governos tentam fazer esses esquemas aqui, é uma dor de cabeça danada, é um monte de problema para um monte de gente e, no final das contas, não vai resolver nada, só vai dar mais dor de cabeça para todo mundo. Então, fiquem atentos para esse tipo de proteção, porque isso, no final das contas, é só o desespero dos esquerdistas querendo censurar a internet. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.